E vamos falar mais uma vez sobre a investigação contra o ex-ministro da Justiça e ex-secretário da Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, que é esperado amanhã em Brasília. Vamos tratar dessas questões com o advogado Sávio Chalita, a quem agradecemos demais pela participação. Doutor, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez à Jovem Pan News. Eu que agradeço, Daniel, Lívia. É um prazer poder mais uma vez tratar sobre assuntos tão sensíveis para a nossa democracia. Pois é, tudo levava a crer que nós iniciaríamos essa entrevista tratando dessa questão que envolve o ex-ministro e ex-secretário da Segurança Pública. Mas tem uma notícia que acaba de chegar à redação, nós chegamos a repercutir isso há pouco, porque Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, ele acolheu, acatou o pedido da PGR, a Procuradoria Geral da República, e decidiu incluir o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, em uma investigação sobre os atos de vandalismo que ocorreram em Brasília no último domingo. Claro que eu quero pedir uma análise e um comentário do senhor acerca dessa informação, dessa notícia. Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, deixou o Brasil faltando uns dois dias, ou, salvo engano, na véspera da virada do ano. Foi aos Estados Unidos, lá está, de férias, recluso, enfim. E não se sabe exatamente quais seriam as participações, ou de que maneira poderia conectá-lo a esses atos de domingo. Eu queria uma breve análise do senhor acerca dessa informação, de que ele será investigado sobre esses ataques do último domingo. Doutor. Daniel, todo o processo que nós chamamos de processo de investigação, que está mais ligado aí a um aspecto criminal, né, ele vai sempre demandar um indício de autoria, de materialidade, de alguma prática criminosa. O que nós tivemos aí no domingo, né, que foram aqueles ataques, toda a barbárie que se sucedeu, são gravíssimos, né, são fatos que são descritos como tipos penais, ou seja, são crimes estabelecidos tanto pelo Código Penal, como grandes infrações político-administrativas indicadas pela Constituição, que não se pode deixar passar de qualquer modo. Então, de um lado, nós temos aspectos jurídicos que são importantes de serem analisados, institutos que, por mais que estudemos nos bancos acadêmicos, poucas vezes, e que bom, né, que poucas vezes a gente acaba tendo aqui na prática analisar, muitos estão certos pela primeira vez, e de outro lado nós temos um discurso, né, uma grande chuva de retórica para todos os lados, que é um aspecto político. Então, de um lado, para o Jair Bolsonaro, é uma oportunidade, durante o procedimento de investigação, de demonstrar que ele não teve participação alguma, e de outro, né, também, o interesse do Estado Democrático de Direito, do Poder Público, de verificar quem, de fato, exerceu ali a função, o chamado, da função intelectual, de quem que criou, quem que buscou criar um movimento dessa natureza. Então, não, ainda, fomos todos aqui tendo de surpresa, né, imaginávamos que essa decisão de inclusão do ex-presidente estaria, talvez, um pouco mais adiante, né, com mais provas sendo produzidas que pudessem relacionar a ele, embora, por parte dos discursos que foram aí proferidos, não só durante o processo eleitoral, mas isso já é antes até, né, pensamos até lá de 2018 para cá, que envolvendo a descrença a respeito das urnas eletrônicas e tudo o que sucedeu, é, talvez, de grande relevância que, já nesse momento, ele possa ser ouvido, possa ser de uma maneira formal, ouvido, possam ser apresentados ali algumas provas, documentos, que conduzam para demonstrar a inocência, diante da versão que ele, eventualmente, vai apresentar, acreditamos que sim, e até mesmo de relacionar alguma prática que tenha ocorrido. Então, nós temos aí autoridades importantes, como o ex-presidente, ex-ministro da Justiça, ex-secretário do Distrito Federal da área de Segurança Pública, que tem aí muitos elementos a trazer para contribuir, até mesmo é uma forma de se apaziguar esses ânimos. Enquanto a gente não chega a um denominador comum, a um resultado formal, concreto, real e não especulativo do que aconteceu, gera-se uma grande insegurança, o que não é bom para ninguém. Agora, doutor, como o Dani já adiantou na abertura da entrevista, a expectativa é que Anderson Torres, como o senhor mencionou, ex-ministro, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, chegue amanhã ao Brasil e ele deve se apresentar à Polícia Federal, segundo postagens que ele mesmo publicou nas redes sociais. Como Jair Bolsonaro, ele segue ainda nos Estados Unidos com uma família e teve a prisão preventiva decretada pelo ministro Alexandre de Moraes na última terça-feira. E hoje, o próprio ministro, atendendo a um pedido da PGR, abriu uma investigação, ou melhor dizendo, determinou a abertura de um inquérito para que Anderson Torres, Ibanez Rocha e outras autoridades do DF sejam investigadas em relação a esses ataques em Brasília no último domingo. Quais são as possíveis implicações, especialmente para Anderson Torres, doutor, levando-se em consideração que ele teve essa prisão preventiva decretada? Bom, no primeiro momento, só para até manter uma linha de raciocínio, quando a gente pensa na figura ali do Anderson Torres, toda a sua atuação, né, que está sendo atribuída, quando eu falo assim, claro, considerando os fatos que estão sendo noticiados, que estão vindo à tona aí nos últimos dias. No primeiro momento, essa descoberta, em razão da apreensão que foi feita na residência do ex-ministro, daquele esboço que seria um decreto, né, de Estado de Defesa, cabe uma consideração pontual, né. Aquela redação, ao observar, no primeiro momento dá para você perceber que quem redigiu é conhecedor de uma técnica de redação legislativa, porque ela é muito bem disposta em termos formais. No aspecto do conteúdo material, há uma grande atequnia, né, uma vez que o Estado de Defesa, assim como o Estado de Sítio, isso aqui é muito mais grave, no caso do Estado de Sítio, são dois mecanismos de defesa pontual, está dentro do que a Constituição chama de defesa do Estado, o Estado de Defesa serve para algo, alguma animosidade, alguma grande repercussão local, determinada. Mas isso não envolve você poder interferir em um poder constituído, envolve você poder, excepcionalmente, afastar a autonomia de uma unidade federativa, de um município, se fosse o caso, você não precisa necessariamente ser o município ou o Estado, mas alguma animosidade, algum problema local, né. Então, jamais, em termos agora do conteúdo desse esforço, poderia alcançar um poder e intervir em outro, no local do TSE. Então, isso é algo que deve se chamar atenção, e obviamente que as autoridades devem estar atentas a isso, que pode trazer ali uma linha de fazer sentido a primeira sustentação de defesa do ex-ministro, de que aquilo teria sido recebido por ele. A gente não sabe, é claro que a gente fala em hipótese, a minha preocupação aqui, trazer o aspecto jurídico, né. Então, o Estado de Defesa, formalmente, está bem desenvolvido, conteúdo material não condiz com o que a Constituição possibilita. Agora, o que aconteceria se o ex-ministro não regressasse ao Brasil? Nós temos aí, hoje também, o atual ministro da Justiça, o Abidino, dizendo que seria iniciado um processo de extradição. É bem importante pensar que a extradição, ela tem que ser sempre analisada de qual país para qual país. Nesse caso, o Brasil pediria que o Anderson Torres fosse extraditado dos Estados Unidos, ou seja, que o governo norte-americano enviasse ele para o Brasil para que pudesse, então, ser cumprida a medida, que, no caso, foi uma prisão preventiva. E esse procedimento, ele não é rápido, então, se ficasse em Anderson Torres, e se ficaram, a gente ainda não tem certeza se ele vai vir ou não, pode-se iniciar esse procedimento, que não é rápido, repito, que envolve os ministérios, tanto da Justiça, quanto das relações exteriores, trabalhar e isso possa, então, dar prosseguimento. Então, demora, o procedimento demorar. Com a vinda dele, assim que ele chega em solo brasileiro, já, obviamente, vai ter toda uma preparação para que seja recebido, e já com a sua liberdade constrita, né? A prisão preventiva, ela tem a ideia... Diga, 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 perdão. Não, não, pode concluir, doutor, por gentileza. A prisão preventiva, ela tem o objetivo de evitar que a pessoa, em caso de investigado, permaneça ainda transgredindo, né? Ou seja, colocar um ponto ali naquela questão que envolve a ordem pública. Então, significa já uma decisão final de que a pessoa é culpada. Sempre importante lembrar que trata-se de uma prisão que serve a um procedimento, serve a investigação, e não já uma decisão definitiva de culpa, né? Perfeito. Muitos desdobramentos. A gente segue acompanhando esse caso. advogado Sávio Chalita. Muito obrigado mais uma vez por colaborar com a gente aqui na Jovem Pan News. Boa noite e até a próxima. Boa noite, Daniel. Lívia, eu que agradeço. Um grande abraço.